E o Mateus, ouvem-se as galinhas a saírem da camoeira, que erro grande de Mateus e Remérez que vai só meter dentro da baliza. Ele nem quer acreditar, já abanou a cabeça várias vezes, um grande falhaço com o guarda-redes do Sporting Braga, uma oferta, era o Benfica ganhar vantagem esta noite aqui no Gostadinho. Uma falha incrível de Mateus e Remérez com a baliza a sobre-se, está operado a revir a voltar. Exatamente, e muito bem o Benfica na forma como acreditou, sem se jogar sempre bem, mas acreditar a ser um bocadinho mais longe da circulação de bola, já não errar tantos passos. Aqui ou ali apareceram empeçoados os jogadores de grande qualidade, nomeadamente Jonas e Carcela, especialmente Carcela. E depois, Mateus, que tantas vezes quis ter a bola os seus pés.